Voltamos a falar do Espaço Laser, essa aqui é a maior e mais importante empresa de franquias em depilação a laser do mundo, com a Bárbara Fortes. Um dos motivos do sucesso que vocês têm está voltado para esta convenção que vocês fazem, que é espetacular, não é? Foi fantástico, um momento de muita energia, de muita troca, de muita celebração. Os franqueados que vocês vão ver no programa são aqueles que ganharam os nossos prêmios, subiram no palco, foi todo um momento especial. Eles realmente representam as melhores práticas na rede e a convenção foi ótima. Teve até atleta descendo de paraquedas no gramado, um dos atletas patrocinados pela empresa. Isso é muito legal, imagine só, né? Cases de sucesso como esse que se prestam para qualquer ramo de atividade. Espaço Laser, a maior e mais importante empresa do mundo. No segmento. E a gente continua amanhã.